Pronto, manopla retirada, agora a gente vai para o outro vídeo Salve galera, esse é o canal Curiosidades do Dan, você acabou de ver o da manopla aí E agora a gente vai tirar o... é da manopla, então agora a gente vai tirar o... Salve galera do canal Curiosidades do Dan, no vídeo anterior a gente tirou a manopla para colocar a outra E agora a gente está tirando a manete O primeiro passo antes de tirar a manete do freio é folgar o freio Onde é que a gente vai folgar o freio? Aqui ó No caso, esse daqui é o freio traseiro A gente vai ter que folgar aqui, essa é uma chave 11, 10, não tenho muita certeza se é isso mesmo No caso aqui o freio traseiro a gente vai ter que folgar aqui até o cabo de aço ficar folgado O cabo de aço ficar folgado Ele está pronto para ser solto lá Pronto, folgamos consideravelmente aqui Já está meio solto, eu não vou deixar solto porque eu estou desmontando a bike E vamos lá, vamos para cima agora Chegou aqui na manete, o que a gente vai fazer? Vou botar a câmera aqui de novo Nesse caso aqui O cabo de aço é encaixado embaixo Espera aí que eu vou virar a câmera para que ele está bem Very cool Então, continuando É aqui ó Está vendo o cabo de aço? Então o que a gente vai fazer? Pegar um alicate Que é muito mais fácil para você fazer E a gente vai A gente pode alinhar aqui na frente Para deixar mais fácil sair Que o cabo vai correr Cadê? 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 Vamos alinhar aqui na frente O cabo já está Já está para sair A gente vai Puxar o cabo Aprender um pouco mais E com a chave A gente abaixa aqui ó Pronto Está solto o manete Puxou o cabo para cá Deixa eu tirar aqui A gente tirou aqui Pronto O freio da bike está solto Só precisa trocar agora o manete Para colocar Se você comprar o manete igual É da mesma forma Vai apertar lá no fundo Vai colocar aqui E já foi E na frente O procedimento é totalmente igual Vai folgar No Vai dar uma folgadinha aqui No freio da frente Ali no parafuso E vai folgar o manete Quando for colocar o novo Eu continuo o vídeo Então continuando o vídeo Da troca de manete O que a gente vai fazer A gente chegou As manetes novas A gente sabe que Pelo lado da manete A gente sabe que Essa aqui é da esquerda E essa aqui é da Direita Então o que a gente vai fazer É colocar o cabo Como é que a gente faz isso Tira o pino Nem se compara ao outro Que estava todo destruído Olha como está Perfeitinho E o que a gente vai fazer A gente tem que passar o cabo Por aqui por dentro A gente tem que passar o cabo Por aqui por dentro Colocou aqui Esticou Entendeu? Como é fácil Só que a gente vai ter que Passar ele aqui Primeiro Bota aqui na mesma linha Ah não Eu podia fazer assim mesmo Que bobo Pronto Coloca aqui Coloca aqui A gente faz igual Eu já fiz Como ela está aberta Ali Ele está aberto ali Aqui vai ficar mais fácil Chegou aqui Colocou Colocou para dentro E esticou Passou aqui no Fez aqui o Controle no passador Tirou a linha Pronto Está colocado o manete Aí agora o que você vai fazer Ajustar No freio Você vai ajustar ali Porque aqui o meu está Esse aqui está Está folgado Porque Eu troquei as partilhas também Então aqui A gente já colocou O manete novo E para colocar aqui O mesmo procedimento Como ele já está aberto A gente vai colocar aqui E aí para fazer o ajuste Do freio Vou levantar aqui o tripé A gente vai fazer Pegar uma chave aqui Eu não sei Eu acho que é uma 10 Uma 10 E botar aqui no ponto Que ele não fique Que quando você Feche o manete Ele feche Está aqui Espera aí A 10 10 10 10 10 mesmo Colocou Freio Colocou Freio Colocou Freio Ele apertou Freio Então é isso O ponto De ajuste Que você vai fazer Esse Mesma coisa eu vou fazer com o outro lado Você tem que ver aqui se não está pegando Se estiver pegando você tem que dar uma folgadinha Porque tem que ficar Quando ele está rodando ele tem que ficar frouxo Como eu troquei aqui as pastilhas novas recentemente Eu vou precisar dar um ajustezinho aqui Porque ficou apertado Mas é isso, a troca dos manetes é essa Assim que eu coloco no segundo eu volto para o vídeo Pronto, eu já coloquei o primeiro Eu já ajustei Agora a gente vai para o segundo Qual o procedimento? Botou aqui isso aqui na linha Cadê? Botou na linha Apertou o manete Encaixa aqui E puxa Lembrando que lá atrás está solto Então colocou aqui Tirou da linha E colocou no braço da bike Só colocando aqui por colocar Não tem necessidade Só botando aqui Mas não precisa Pode colocar Agora eu vou fazer o ajuste lá atrás E volto Pronto, esse daqui eu não vou colocar mais ou menos no lugar Porque ainda não chegou as manoplas Nesse daqui eu também não vou colocar Para não machucar o guidão que está pintado Porque ainda não chegou as manoplas Aqui eu já fiz o ajuste Está aí Está bem molinho Bem macio E O de cá também eu já fiz o ajuste Então é isso Vamos já para mais uma parte do Pio da bicicleta Deixe seu like Inscreva-se no canal Valeu!